oi pessoal e muito bem vindos ao novo vídeo de joga comigo canal de brinquedos em português hoje eu tenho aqui pra vocês um acessório de papelaria uma caneta bem legal para esse tempo de provas na escola e o nome dela é que é o mr answer color é uma caneta bem normal olha de apertar você aperta sai a ponta você aperta volta a ponta até você reparar que tem aqui do lado esse negocinho aqui ó que você pode puxar olha que legal você puxando isso aqui vem um papel para fora da caneta é bem interessante e aí você na prova pode usar como lembrete ou sei lá no seu dia a dia se você estiver sem papel de repente essa caneta já vira uma caneta papel é bem legal opa será que eu estraguei aqui quebrou não tá voltando e deixa eu puxar aqui a não voltou normal é que precisa puxar até o final bom e aí você é dá uma olhadinha aqui lembrou beleza guarda de novo e o legal desse papel que é um papel brilhante meio assim plástico sabe meio gloss e você pode escrever e apagar então você pode colocar o que você quiser aqui depois que quiser reutilizar de novo você apaga escreve outra coisa bem legal para você usar sempre eu separei aqui uma caneta base de água tá tipo uma canetinha eu vou testar aqui você pode por exemplo escrever 14 mais 3 igual a 7 ou você pode vai oito vezes 5 igual a 40 e aí você faz a sua cola aqui de repente que apagar essa canetinha uma canetinha normal de escola tá gente aí você passa sua mão e tira né claro se você vier com papelzinho com água molhada vai ser muito mais fácil mas só com a mão já sai aí e ó tá novo e pronto para usar de novo eu vou tentar fazer isso também com um lápis a minha mão ficou um pouco suja mas tudo bem vamos lá 1 vezes 9 ó com lápis também vai muito bem é claro que se você vai escrever um monte de informação aqui tem que ser uma coisa com a ponta fina então acho que com lápis seria mais fácil aí apaga também não é muito boa lápis então seria uma ideia melhor ou você pegar uma canetinha base de água com a ponta bem fina para escrever aqui para você colocar bastante informação vamos ver com a caneta normal tipo uma caneta bique aqui que eu peguei e não funciona muito legal não escreve ó com a caneta assim é e acabou marcando aqui o plástico também da ó ficou meio marcado tá vendo onde eu escrevi bom eu achei bem bem legal bem interessante mas com certeza é melhor para usar com caneta com canetinha ou com uma caneta base de água mesmo assim ó nesse estilo é bom também às vezes não precisa usar para cola mas quem sabe para você lembrar a tabuada ou alguma coisa assim né alguma regra de português que você precisa lembrar é uma caneta lembrete não precisa ah não gente mas não dá certo ó infelizmente com a canetinha sai tudo ou talvez eu devesse esperar secar não é mesmo é com certeza deveria ter esperado secar para poder funcionar melhor mas qualquer forma dá para ler né só que é como eu tô fazendo vídeo aqui para vocês até esperar secar ia demorar muito bom eu achei muito legal eu espero que vocês tenham gostado também e dessa ideia é isso aqui nem parece nada ninguém nem desconfia que tem um papelzinho enrolado dentro dessa caneta parece uma caneta bem normal e ele é bem bem grande dá para escrever de um lado de outro bom eu achei uma ideia super bacana gostei bastante espero que vocês tenham se divertido deixam seu like seu curtir se vocês gostaram se inscreva no canal para não perder quando um novo vídeo foi lançado escrevam para mim nos comentários o que vocês acharam você já tiveram uma caneta dessa que vocês acharam até o próximo vídeo gente tchau